É, meu amigo Cosme Ferreira Uma hora desce na boleia do caminhão Curtindo o Raul Tipo Você tão calada E eu com medo de falar Já não sei se é hora De partir ou de chegar Onde eu passo agora Não consigo te encontrar Ou você já esteve aqui Ou nunca vai estar Tudo já passou O trem passou O barco vai Isso é tão estranho Que eu nem sei Vou te explicar Diga, meu amor, pois eu preciso escorrer Apagar as luzes, ficar perto de você Vou me aproveitar Diga, meu amor, pois eu preciso escorrer Apagar as luzes, ficar perto de você Vou aproveitar da solidão do amanhecer Pra ver tudo aquilo que eu tenho que saber Muito bom! Obrigado, Raul. Eternamente, pelo amor. Valeu, vai Gatudo.